Alô, Patrícia! Então, ouvi dizer que temos um engarrafamento no Drive-E. Hã? Muito bom, parabéns! Olha, mas eu preciso de reservar lugar para 3 carros. Tenho uns amigos meus que precisam... Vá lá, tanto faz, pode ser sábado ou domingo. Vá lá, Patrícia, não havia lugar para 80 carros? Anda lá, faz lá... Anda lá, e olha que eles vêm de longe, pá, vêm de recardães. A sério, olha que eles são meninos para se porem lá ao portão e vão pedir boleia aos carros que forem a entrar. Vá lá, Patrícia, espera! Eu sei que tens muito o que fazer, espera aí, vamos resolver isto. Eu sei, os contabilistas... Eu imagino que tu agora deves estar no baloiço, não é? Sim, no balanço, no balanço de contas. Balanços e balancetes, é isso. Olha, eu já estava a prever esta situação e estive aqui a fazer uns cálculos geométrico-aritméticos e acho que... Já sei, Patrícia! A sério, olha, então... Não, não desligues, não desligues! Repara bem, se nós conseguirmos deslocar cada carro, só as rodinhas da esquerda, de um centímetro e meio para a direita, com uma inclinação de 25 graus, nós conseguimos, bem, uns sete lugares! Sete lugares, Patrícia! Não? Patrícia, sério, também já me fizeste estas contas? Pronto, olha... Então, e... Outra coisa, a festa da escola de palco... Como é que vai ser? O Guilherme? Achas que ele me atende? Está bem, eu ligo ao Guilherme. Olha, faz uma coisa? Já me despechaste, não foi? Eu vou ligar ao Guilherme. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.